Tudo bom, galera? Canal do Colecionador com mais uma coleção. O primeiro ganhador da nossa primeira promoção foi de Limeira, São Paulo. O segundo ganhador foi de Goiânia. E o terceiro ganhador pode ser você. A promoção de hoje é o livro Batman, Dia das Bruxas, reimpressão da Panini. É o seguinte, muito fácil para você ganhar. Você deve curtir a nossa página do Facebook, canal do Colecionador. Você deve se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. E você deve ir no aplicativo e clicar em Quero Participar. É isso mesmo. Todos os links se encontram aqui embaixo na descrição do vídeo. E boa sorte para vocês. Sorteio no dia 14 de fevereiro de 2015. Um sábado. Fui.